Vamos lá, seguinte gente, o Brasileirão tem um novo líder, o novo líder é o Fortaleza e o Fortaleza é o seguinte cara, ele entrou para a história nessa rodada, porque ele se tornou na era dos pontos corridos, o primeiro time do Nordeste a liderar o campeonato numa rodada qualquer de segundo turno, nossa André, mas por que isso é tão histórico assim? Bom, isso é histórico porque você tem aí um olhar para fora do dito eixo, que acontece no momento de reta final da competição, ou pelo menos de encaminhamento, não é ali naquele começo, que né, a segunda rodada, terceira, quarta, quinta do campeonato, onde as coisas ainda estão pegando no breu, não, é num momento em que o campeonato começa a se encaminhar para a sua reta decisiva e quis o destino, emblematicamente isso é muito legal né, para quem gosta do Nordeste, porque eu sei que tem gente que odeia o Nordeste, eu sei que tem gente que está incomodada inclusive de ter que falar sobre o futebol do Nordeste, tem gente que está incomodada de ter que citar que existe no Brasil uma região que não seja a região aqui do microcosmo de Sul e Sudeste, desse microcosmo aqui que sempre tomou conta do futebol, eu sei que isso incomoda muita gente, dito isso, na rodada que o Fortaleza ganha do Corinthians, quem é o time que tira o Botafogo da liderança? É um outro nordestino, o Bahia, que poderia até ter saído com sorte melhor na partida, o Botafogo também teve chance, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O Bahia tirou pontos do Botafogo, o Fortaleza fez a parte dele e está aí novo líder do campeonato brasileiro, o Fortaleza, ele já era líder pelo aproveitamento, por pontos perdidos né, porque ele tinha uma partida a menos e continua com essa partida a menos e agora vai a 48 pontos, líder de fato do campeonato brasileiro de futebol, esse Fortaleza de 13 vitórias seguidas no seu estádio, no Castelão, esse Fortaleza de invencibilidade em casa, invencibilidade, é o único time que em casa não perdeu, a gente tem a história do Cruzeiro, que é uma história interessante né, porque o Cruzeiro tem uma derrota que não foi na sua casa, mas foi como mandante, e a derrota como mandante foi para o Fortaleza, foi aquele jogo lá de Cariacica, então assim, é uma campanha espetacular, o Fortaleza jogando em casa, ele tem 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates, 10 vitórias e 3 empates, ele tem quase 85% de aproveitamento em casa, quase 85%, e para quem não queria lidar com o Fortaleza de uma forma real, vai ter que acabar engolindo rapá, vai ter que acabar engolindo, porque é um time que está mostrando que tem elenco, que tem peças de reposição, que as suas peças de reposição não são tão, né, diferentes dos caras que estão ali no titular, é um elenco homogêneo, claro que tem os seus destaques, o Pikachu continua sendo destaque, né, enfim, a gente sabe, ontem por exemplo, depois que o Moisés entrou, o time passou inclusive a ser mais agressivo, e chegou ao seu gol, ao gol da vitória contra o Corinthians por 1 a 0, e é o líder do campeonato brasileiro de futebol, uma semana histórica, uma semana histórica, porque o Fortaleza, vamos lembrar, já tinha colocado 50 mil pessoas no meio de semana na classificação virada em cima do Rosário Central na Sul-Americana, agora mais 50 mil contra a equipe do Corinthians, completando e fechando a semana dos 100 mil, mais de 100 mil torcedores, e olha como são as coisas, Tulião, outro dia, acho que foi sexta-feira, acho que foi sexta-feira, a gente falava da renda, né, eu tenho até aqui anotado, deixa eu ver se foi sexta, eu tenho aqui todos as minhas anotações dos programas, foi o jogo do São Paulo, foi mesmo, aqui ó, 60 mil torcedores no Morumbi, naquele jogo contra o Nacional, a renda foi de quase 6 milhões de reais, claro que é uma outra competição, claro que é uma outra, mas imagina, cara, o Fortaleza colocou 100 mil, e olha como a disparidade, não só, são várias coisas, né, são vários fatores, o preço do ingresso, o preço do sócio torcedor, o fato do torcedor do Fortaleza ter lá alguns, algumas categorias do sócio torcedor, que ele entra no estádio e não precisa bancar mais nada, enfim, mas somados esses dois jogos, deu um pouco mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais, imagina ainda, cara, se tivesse esse poderio, porque claro, a gente sabe que o mercado publicitário, a verba é diferente, o número, a população é diferente, poder aquisitivo é diferente e tal, mas imagina, cara, você conseguindo, que é o que o Fortaleza vai fazer, que é o que, o trabalho bem feito, bem feito, ele vai elevando o ticket médio, ele vai elevar o valor, sem deixar de ser algo popular, né, que eu acho que é uma preocupação que existe muito, você não aumentar muito o ingresso, e tem razão quem tem essa preocupação, mas é só para mostrar que sempre existiu, né, esse desnível, e esse desnível ele continua existindo, imagina se o Fortaleza tem uma renda, que nem esses clubes têm, por diversas razões, né, não são razões, não é culpa do Fortaleza, muito pelo contrário, o Fortaleza consegue colocar 100 mil torcedores no seu estádio, imagina se tivesse uma renda, o cara, o Fortaleza ia dar um salto, mas já é algo assim muito, muito relevante, tá de parabéns o Fortaleza pelo seu desempenho, e muito pé no chão, viu, Túlio, eu vi a entrevista do Voivoda ontem, ele falou, olha, é, a gente não ganhou nada ainda, a gente não ganhou nada ainda, e é preciso saber lutar na parte de cima da tabela, uma coisa é você brigar para tentar aspirar alguma coisa, né, ali por uma vaga na Libertadores, você dá uma tropeçadinha, o outro não tropeça, mas na rodada seguinte tropeça, aí você fica por ali e tal, a outra coisa é lá em cima, a outra coisa é lutar jogo a jogo, rodada a rodada pelo título, lembrando que o Fortaleza tem ainda a Sul-Americana, dos times que estão ali em cima, só o Palmeiras se dedica exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, mas olha, para quem não, para quem não considerava o Fortaleza um candidato, e amanhã a gente vai ter que aqui fazer a nossa brincadeira dos candidatos e de reta final, é, ontem o Fortaleza, se é que ainda não tinha aprovado nada, porque ontem foi um jogo difícil, viu, Túlio, incrivelmente, incrivelmente, enfrentar o Corinthians hoje, é, não chega a assustar ninguém, mas ontem foi um jogo duro, cara, o Corinthians foi, perdeu como sempre, né, como sempre tem sido, mas lutou bravamente e teve chance, teve chance, o Corinthians teve chance de fazer o seu gol, não fez, o Fortaleza foi lá, fez o gol dele e é merecidamente líder do Campeonato Brasileiro de Futebol, não é nenhum paraquedista, viu, Tulião? Com certeza não é, André, você estava falando desse ponto da disparidade financeira, isso só reforça o brilhantismo do trabalho da diretoria do Fortaleza e do Voivoda, e é claro, dos jogadores também, né, mas eles são, nesse caso, a ponta final aí de um trabalho que faz tudo para compensar essa diferença, né, é um elenco, cara, como você muito bem disse, a gente sempre tem falado disso aqui, cara, é um elenco muito homogêneo, cara, o Fortaleza não vai sentir essa questão de estar em duas competições, ele pode sentir outras coisas, pode ser que tenha uma fase ruim, pode ser, acontece com todo mundo, mas não vai ser por falta de elenco, não é um elenco badalado, igual dos seus concorrentes, mas é um elenco, sim, forte e homogêneo, porque evidentemente não é tão badalado quanto, porque tem essa disparidade financeira que a gente está tanto falando, mas o Fortaleza está aí, não chegou por acaso e vai brigar, cara, vai brigar, o jogo a menos é contra o Internacional, não é isso, André? Contra o Inter? Não, não, não é contra o Inter, não, tentando lembrar aqui, a gente já falou sobre isso, é, Criciúma? Não, Criciúma já foi, Criciúma já pagou, Criciúma já pagou, é, enfim, tem um jogo a menos, eu descubro aqui, tem um jogo a menos, vencendo esse jogo a menos, abre já uma vantagem, olha só o que a gente está falando, cara, é um momento histórico para o Fortaleza, e eu fico pensando, André, o torcedor do Fortaleza nesse momento, a alegria dele, porque ele está vivendo uma coisa que poucos torcedores têm o privilégio de viver, que é, sabe o quê? É você olhar e falar assim, caraca, eu estou vivendo hoje, nesse momento, a melhor fase da história do meu clube. Tem noção disso? Fortaleza vem aí de títulos de Copa do Nordeste, de final de Sul-Americana, liderança de brasileiro, participação em Libertadores, é a melhor fase da vida do Fortaleza, e tem uma galera vivendo isso, isso é muito, isso é muito, muito absurdo. Pensa quantos torcedores têm esse privilégio, sabe, é muito legal o que faz o Fortaleza, e vamos ver, né, vamos ver, o campeonato vai pegar fogo nessa reta final, André, a disputa pelo título vai ser fantástica, e sobre isso que você estava falando da diferença, de você disputar uma vaga e o título, é porque é aquilo, né, a vaga numa competição, você tem várias vagas, né, o título, meu amigo, só tem um, então, é aí a diferença, é muito simples, é simples assim. É, o jogo atrasado é contra o Inter mesmo, é o jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, aliás, vai ter um jogo atrasado nesse meio de semana, que é o jogo do Inter contra o Cruzeiro, Cruzeiro e Inter, lá no Mineirão. Então, alguns jogos aí, eles vão, enfim, a CBF faz, né, sobra. Fulano tá eliminado de tal competição, fulano tá eliminado, vamos, coloca aí pra jogar. Então, o Fortaleza, ele tem esse jogo aí contra o Internacional, que é o jogo da 19ª rodada do Beira Rio, né, o mando é do Internacional. E aí, passa a ser também, quando virar o, né, virando o turno, vai ser o último jogo do Fortaleza, que vai ser em casa contra o Inter. Então, assim, o Fortaleza, ele, eu sei que tem muita gente, inclusive, que reclama de logística, número de jogos na temporada. O Fortaleza é o time que mais jogos tem na temporada, o Fortaleza tem, não é culpa dele, mas geograficamente, uma localização que o atrapalha no aspecto logístico pra você, porque a grande maioria dos seus adversários, você precisa pegar ali, pô, três horas de voo, quatro horas de voo, cinco horas de voo, tem que fazer conexão. E isso acontece toda rodada, né, que você joga fora de casa, toda rodada. Então, o Fortaleza realmente faz um trabalho muito bacana, muito bacana. E você disse, né, um trabalho que é o melhor da história do clube, que já começou há algum tempo, né? Você viu uma evolução, um negócio fantástico, desde título de Série B, desde a época de Rogério Senna ir lá ainda. foi um time que bateu na trave muitas vezes, pra subir da Série C pra Série B, e aí o time, né, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Parabéns ao Fortaleza, ao torcedor do Fortaleza. Eu sei, e basta você ver aqui nos comentários, que ainda tem muita gente, ah, fogo de palha, ah, Fortaleza, ah, daqui a pouco perde duas, ah. Tem a galera que faz uma análise e que acha que realmente o time não vai chegar, porque tem a Sul-Americana, e a Sul-Americana, o time, eu acho que existe um carinho aí especial, uma dívida, né, entre aspas, da Sul-Americana com o Fortaleza, que teve a chance de ser campeão ano passado, e não foi. Tem uma galera que fala isso, tem uma galera que realmente se incomoda muito de ter um time fora do eixo, brigando pelo título, e é difícil pra essa galera reconhecer. É tão difícil, cara, pra muitos seres humanos, né, pra muita gente olhar e falar, caraca, cara, olha que negócio bacana, né, sempre procura ver alguma coisa, sempre procura criticar, e não é diferente assim no futebol, né, não é. Sim, contra o Bahia também foi assim, o Bahia chegou num momento que ele chegou pra brigar lá em cima e não conseguiu, o que é absolutamente normal, como outros times também, que não são do Nordeste, também chegaram pra brigar e não tiveram aquele punch. E é justamente essa declaração do Voivoda que mostra essa dificuldade. Uma coisa é você chegar pra brigar, a outra é você se manter na briga. Você se manter na briga. Agora, nós estamos na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se você acha que o time que tá liderando com o jogo a menos não tá na briga, beleza, é a sua opinião, é a sua opinião, o Bahia teve a chance, o Bahia chegou, o Bahia esteve no final de semana de assumir a liderança ali do Campeonato Brasileiro jogando em casa contra o Cuiabá, não teve força e viveu uma sequência ruim, ali alguns jogos ruins, perdeu inclusive pro Corinthians em casa, inclusive pro Corinthians em casa. Agora, o Botafogo outro dia, também chegou pra brigar e não conseguiu, outro dia ano passado, né, não aguentou, tava liderando o Campeonato com folga, não é fácil você chegar ali todo jogo, todo jogo, todo jogo, todo jogo, vamos ver agora, vamos ver, o Fortaleza chegou na liderança, chegou no momento em que ele é alvo, né, todo mundo tá querendo tirar o Fortaleza dessa posição, vamos ver agora se aguenta ou não. Assim é o futebol, assim é o futebol. É, mas gostei muito da entrevista do Voivoda, sabe, uma entrevista, claro que teve comemoração no vestiário, teve dança, teve, claro, claro, mas a gente sente no discurso, no comportamento, um, um, sabe, uma noção de realidade muito séria, muito séria, muito séria. É um, é um trabalho sólido, de pé no chão, e essa frase eu gostei muito, é necessário saber lutar na parte de cima, a parte de cima do campeonato é uma outra pegada, é uma outra parada, mas parabéns ao Fortaleza, líder do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Fortaleza é líder do Brasileirão Série A de 2024. Na tarde deste domingo, 25, diante de mais de 51 mil torcedores, o Tricolor do Psy venceu o Corinthians por 1 a 0 na Arena Castelon. O triunfo levou o time a 48 pontos, e com o empate do Botafogo diante do Bahia, o Leão ficou com a vantagem de um ponto a mais que o time carioca e um jogo ainda a ser disputado.